O Pai Eterno e Inefável Deus Impalível, Criador do Universo Das Truminanzas do Teu Reino O Trono do Teu Poder Do Alto dos Altos Alistiníveis Tudo Descobrem, Tudo Bem Abençoe, Teus Filhos Que Saúde, Luz e Justiça Que Tua e Tua Glória Reproducindo o Cai Teu Casa de Controle Meio Dia em Brasolia Pânico, Pânico, Pânico Vai começar mais uma toqueira É um Pânico Puxa a descarga e abra a torneira Vem fazer cocô Quem for menino, tira o sapato E vai sentando bem no chão Quem for menina, fica pelada E entra no colchão Pânico, venha o Pânico, Zeta Vai começar o Pânico, não Vem fazer cocô O programa Pânico no ar para todo o Brasil Hoje é quinta-feira Estamos vivendo o dia 26 de julho O sol está em Leão O que significa? Que estamos numa fase muito grande Os líderes, os homens que mandam Os homens que sabem liderar Os homens que sabem liderar Gente, é o mês de Leão, o mês da Madonna É o mês do Elívio, adoro O de Mick Jagger e de Caetano Veloso também Nossa senhora Muito bem, está no ar O plano que nós vamos ver Mick Jagger e Caetano Veloso É, 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 é Palavras de otimismo com o Pedro gigante Palavras de otimismo com o Pedro gigante Esse é o famoso 16 toneladas Boa tarefa, rapaziada Vamos nessa Não havendo lei A consciência é uma punição É isso aí, bichão Combi, confida Combi Quem você compitou? Combi Combi, confida Hoje aquele delicioso, sofisticado Fala que eu te chupo Exatamente Sofisticado Eu não vou fazer saco de perguntas hoje Não Porque eu acho que Você não está afim Eu não estou Não, não é que estou ao fim O programa é do jeito que você quer, né, irmão? Isso é que vale, né? Não, não é do jeito que eu quero É do jeito que a audiência exige Então, beleza Mas eu acho que hoje há poucas pessoas aqui É, melhor não Fazer um saco de perguntas Melhor esperar O elenco está mais Concordo contigo E aí tem a oportunidade dos ouvintes Bateram no papão Boa, boa Certo? Certo, Gabiru Ok, meu friend Você prefere saco de perguntas? Ah, não, não Hoje não, hoje não Deixo pra amanhã Alguém tem alguma? O que o Jô respondeu pra quem lhe perguntou qual era o seu signo? Jô Soares Jô Soares Você fala em que era antiga, bicho Ele não é de Ares Cara, dá pra você fazer uma pesquisa um pouco mais elaborada? Vai outra de cabeça Pelo menos eu faço, né? E você que não tem alguma piada Cala a boca, irmão Você não sabe nem falar Beleza de casa, bicho Cala a boca já morreu O irmão na minha boca sou eu Desde quando você conta piada O clima pesou já, gente Não vou contar piada nenhuma, ó Isso, graças a Deus Deus agradece Até Deus agradeceu agora Deixa o cara contar uma piada, pô Pelo menos eu tenho cabelo Vai, conta outra aí Pelo menos eu não raspo o outro Chamou de careca Ah, o outro eu raspo mesmo Porque você vai tomar o outro Eu faço sério Não, não vou contar Olha, eu já aceito Não, não vou contar, Emílio Vou deixar pra amanhã Vou fazer igual o carioca falou E vou pesquisar piadas melhores, então Loro José Piadas do Loro José Vai lá, Loro Arrasa Sua vez agora Não tem piadinha Ah, engraçado, né? Todo mundo falando de mim Ninguém tem piada Ninguém trouxe uma piada Eu fui pego de surpresa hoje Tá bom, então vamos começar o pânico hoje, vai? As mulheres talentosas Elas são tão belas Não vão ver suas panelas O sorvete é malar Não vai ser tão na verdade Já está na hora O que você está? Telefono 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 Penas, 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 penas Isso é El Gran Combo, queridos ouvintes É uma banda porto-riquenha De muita tradição E muito sucesso Em Nova Iorque Chique no mundo Telefono Muito bem, você pode ligar agora Bater um papo aqui com a gente Que nós conversaremos sobre qualquer assunto Nós temos a capacidade De falar sobre qualquer coisa Com muita propriedade Alô, quem fala? E aí? Quem é você? Toninho mecânico Fala, peneirinha Beleza, mano Beleza, cara, beleza Toninho mecânico Vale a pena comprar um carro chinês Você que é mecânico? Sim ou não? E por quê? Bom, eu vou falar de cara Não Não compre um carro chinês É isso? Sabe por quê, Emílio? O carro chinês é o seguinte Já teve amigos meus que comprou Teve problemas com garantia E o carro tá lá pendurado por falta de peça Bom, mas isso é qualquer carro importe Ou não? É, importe É, qualquer carro importado Importe Isso É, então é besteira comprar carro importado? Olha, não, não Não O Bola, por exemplo O Bola, por exemplo O Bola, ele comprou uma Range Rover de 450 pau Isso é carro, né, bicho? A diesel Isso é carro, né? É um caminhão Isso é um automóvel Isso é um carro de luxo Isso é outra categoria Mas você acha Você acha bom investir 450 pau num automóvel? Não Se tiver, ó Quem tem dinheiro, tudo bem Eu até assino embaixo Mas você compra um carro desse hoje Passou três, quatro meses Você não pega o valor dele mais Ah, lógico Porra, você é um gênio, meu Eu achei que eu ia pegar 560, velho Eu achei que eu comprava Eu ganhava 100 pau em cima Deixa eu perguntar Não é negócio Não é negócio Eu trocava de carro todo ano Não, não é questão de ter dinheiro, filho Deixa eu falar Eu falei Bola Por que que você fez isso? Ele fez duas besteiras da vida dele Ele comprou uma handover diesel Isso não é besteira Isso é legal 450 pau ele deu cheque E comprou ações do Facebook Isso foi besteira mesmo Vai que ele ganha Isso foi besteira Tudo bem, bola Fez dois puta negócios O carro beleza Mas com o Facebook eu me lasquei Por que, bola? Ah, porque aquela porcaria, né, meu Ah Quem quis ganhar Mas até o Bono perdeu Ganância 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 Fazer, tentar fazer negócio Muito bem, Toninho Prego, né, quem compra um negócio em alta, né Os carros chineses, tá, gente? E a oficina tá cheia, Toninho? Graças a Deus, bola Tô, beleza Tô até o Tava aqui, mano É isso aí Muito bem Nós vamos dar um desconto pra quem tiver Tempra Tempra e o Tava aqui, né? Fiat e Oddio ou Tempra Hoje é a promoção O Oddio e o Oddio Hoje é a promoção Som do amortecedor O Oddio era o da hora Amortecedor de Oddio hoje Pela metade do preço Aqué condicionado só Porque novo não tem Exatamente na mecânica do nosso querido Toninho Mecânico e ganha uma limada no patinado e amanhã é o Espazio valeu Toninho um beijo tchau Toninho lembra do Espazio bola? cara é muita gente boa o Peneirinha é nosso amigo quem fala? tudo bom Júnior? Guarulhos Mar te ataca, pode falar tudo bom, eu queria falar aí que essa briga do Carioca com a Amanda tá ridículo o Carioca, deixa eu te falar uma coisa ele não consegue ver uma mulher de pulso porque ele é assim ele é muito acostumado com essas menininhas todas as princesinhas só porque eu rebato ele ele fica assim, ele não aguenta, tá meio duplicado a voz não, porque tá feio, porque todo dia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa o Carioca tá estressado eu só, sabe o que aconteceu? eu vou falar a coisa mais ridícula do mundo quando você trabalha com gente que trabalha na televisão você vê que elas, elas perdem a referência o dia que eu cheguei e falei Carioca, sua camiseta tá apertada e sua barriga tá meio, tá meio pra fora ele mudou comigo ou seja, vaidade o cara, tudo que eu falo agora é pecado mas também não sei que você tem que se meter na vida do cara porque ele tá ridículo ridículo mas você não é um problema mas você tá bonita com o país democrático você tá bonita com o gol com orelha roupa de mendigo você tá bonita fedorenta, do jeito que você vem pra rádio ai, ó, como ele apela você vem toda fedorenta eu fedo, Emílio você toma muito de balde olha lá então, aí ó olha como ele apela ele fala que eu fedo você entrou no estúdio e eu perguntei o que você tá ficando fígado aquela boca, bola enquanto você tava piando no seu galinheiro eu fiquei quieto ai, que galinheiro olha como ele apela ele me chamou de galinha me chamou de cachorra cachorra ninguém na minha vida me chamou de cachorra nem na hora do amor nem na hora do amor vem numa cachorra é de um nível não é que o carioca vem de Belfort roxo ai, mas cachorra não São Gonçalo, Emílio vamos melhorar São Gonçalo, São Gonçalo é muito feio não é é muito feio entendeu? eu acho sexy chamar mulher de cachorra a penosa a penosa é sua mãe que fala assim, ó põe a mãe no meio põe a mão no meio não põe a mãe no meio põe a mãe no meio não porque a sua mãe também já me zoou põe não sua mãe também me zoou toda a sua família você vem falar, neguinho de televisão não sei o que a última que você fez eu não vou nem falar aqui o que? tá? não vou deixar que ela ela não fala é a minha só, hein fala, fala vem falar de mim pode falar eu falei pra você que a moça lavou minha camisa encolheu pô a atração sexual que a Amanda sente pelo caminhão que é óbvio você tá com a camisa apertada eu falei, pô, mas não é que apertou agora ela tinha 30 centímetros ficou com 2 aqui, ó então para de usar dá pro seu filho dá pro Gabiru encolheu, pô eu sei, mas ela não tem nada que ficar é, mas ela é chata ela é chata eu quero o Carioca melhor eu adoro ele eu sou melhor eu tô na minha você vai tá ridículo olha só, deixa eu falar você não fala no lugar do bola no lugar do fã no lugar porra você fala muito, cara meu, sabe por que você não fala muito? bicho, vai trabalhar na polícia você tem um iPad você tem um iPad você fica o dia inteiro aí você fica o dia inteiro aí comprando ingressos olha lá, meu para o Carioca não fala sabe por que o Carioca não fala no programa? o dia inteiro você fala sabe por que ele não fala no programa? porque ele fica o dia inteiro no iPad mas Amanda, acabou no seu tablet ele fica lá, Macbook Pro, iPad mas e o que que você tem a ver com isso? então, cara, não tem tempo de raciocinar cara, vou te levar pra batedouro que batedouro, cara? você é carioca caramba, velho estamos chamando do que? botando o couro e de cabeça pra baixo eu vou chamar o cantor eu vou chamar o cantor Daniel aqui ele é muito pacificador e já chegou o dia do bem eu acredito Daniel, umas palavras bonitas eu acho que é momento de de confraternização nós que somos irmãos nós que estamos aqui para preservar a paz o carinho é isso aí, Daniel você é muito bonzinho meu Deus, no coração você é um cara bonzinho acima de tudo é isso aí nossa senhora de aparecida é isso aí ele é um pudim ele é um pudim pudim de estrumo muito bem deixa eu atender um ouvinte aqui alô quem fala? eu queria convidar vocês pra vir aqui no Festival de Alegre não o irmão ele perguntou quem fala não é o convite eu quero saber quem está falando Carlos de onde? é, Vitória e Espírito Santo Vitória e Espírito Santo é Antônio Nunes é Antônio Nunes é Antônio Nunes é Antônio Nunes essa voz de tonto dele o irmão eu já conheci muita gente chata na minha vida, velho eu já conheci eu queria convidar você convida o capeta vai, pega o demônio alô e o berzebu pela mão e vão os três alô pra tua festa, velho alô nossa, juntou juntou filha da mãe é um atrás do outro, velho agora vence campeão que parou, Camil que dia maldito, velho soca a pinca nela olha, vem ele, velho vai, cala a boca vai vir mais um, fica vendo fica vendo alô o cara liga ele só fala isso alô, o ser humano está alô alô floripa tchau, tchau muito bem, eu vou tocar a música de garoto floripa na sequência hoje só vem a linha da esquerda da Umbanda, hein, Bíblia só vem a linha da esquerda da Umbanda olha, vem ele aqui ah, sabe que é bom? bom isso aqui, ó vamos lá vai, vai, vai isso aqui é muito bom agora presidente Lula subi no muro do quintal e tem uma coisa que não era normal ninguém vai acreditar eu vi no arco, é bota na aranha pra pegar, vem que a mulher vai, vem que a mulher vai, vem que a cobra quer comer a sua aranha é o rock das aranhas 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 vem que a mulher deixa de manha minha cobra quer comer a sua aranha subi no muro do quintal e vi uma coisa que não era normal ninguém vai acreditar eu vi eu vi vem que a mulher deixa de manha minha cobra quer comer a sua aranha é o rock das aranhas é o rock das aranhas é o rock das aranhas bom, melhor não fez qual que é? Gil deve ter uma boa explicação por que que essas aranhas tão fazendo isso uma em cima outra embaixo a cobra perguntando onde é que eu me encaixo vem cá, vem? acabou a música acabou o rock acabou o cacete muito bem, muito bem esse é o melhor o melhor é o Gil aí aí cara qual é esse? aí aí meu irmão aí alô alô aí meu irmão oi a microfonia alô boa tarde com quem eu falo Lucas Lucas de que local? eu sou aqui da igreja viana pois não Lucas, pode falar tudo bom, opa eu sou eu sou produtor de uma gravadora e eu marquei um programa mas não assim tipo, ia ter um programa do Tiaguinho que eu falo da samba e eu tinha chamado o Evandro pra participar ele explicou que não podia e tal ele e o garoto chucha por causa da que ele tava na rua e tal e que ele não podia por causa da do canal e do contrato tudo bem só que daí ele meio que combinou de passar lá pra sei lá dar presença pô, é sempre legal ter um pessoal bacana ali no meio da produção e tal e ele foi ele meio que deixou marcado só que daí na hora que chegou cara ele pegou e meu viu que tinha uma galera mais humilde mais popular mais pessoal mesmo porque eu tinha fila eu tinha horário pra gravar eu tinha que esperar na fila eu nem comia aquela coisa deixa ele falar deixa ele falar deixa ele falar eu tenho que prestar um favor arrogância não eu tinha horário não é horário eu tinha horário você quer que não irmão pera um pouquinho você quer que eu atrasse no programa que eu trabalho que paga o meu salário pra fazer o seu programa eu falei assim ó então tá bom quando eu vi que tava demorando eu corri pra cá você queria que eu fizesse quer que eu atrasasse o programa que paga o meu salário pra fazer o seu programa que não me dá nada são histórias da vida são histórias da vida fala que você não vai você me tirou do crime você me tirou da Elza então fique quieto meu bem não, 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 não aqui em primeiro lugar realmente não dava querido tava fila você queria que eu deixasse você ainda ficou babarobo do Thiaguinho ah que babarobo do Thiaguinho já fiquei com ele 3G num hotel lá no sul fazendo um set de palco quando você tem horário compromisso você fala pro Camigo não dá pra eu ir não chegar e ir embora tinha 10 minutos eu falei rapidinho não, mas ele avisou eu avisei eu avisei ontem onde? foi aqui no Black Dog nossa velho o cara fez um evento na barraca de Hot Dog mas pera aí o Thiaguinho tava lá tava tipo assim aquele programa do que a pessoa ela tem um emprego pra um dia a Sabrina já fez eu falei eu posso fazer mas tava atrasando muito eu tinha que subir do Multishow é mas que que tinha você ele tinha que participar ele me chamou pra ir lá tava chitado eu falei ó mas você trabalha no Multishow que tem a ver então eu não fiz que eu fiz ele me pegou na banca deixa eu perguntar pra ele você como produtor achou ele muito arrogante muito estrela muito, muito, muito desnecessário isso aí é uma coisa que a gente já convive há muitos anos nós estamos acostumados já, irmão só que aqui com a gente ele faz o falso humilde exatamente entendeu? porque ele sabe que aqui a porrada come se ele causar aqui é dois tapas no meio o dente sai voando exatamente o caminho no chão aqui ele faz de humilde mas eu conheço muito bem o falso humilde mas João a questão você conhece bem o falso humilde? o falso humilde você conhece também eu não sei se eu conheço o falso humilde querido eu não ia me atrasar pra fazer o seu programa você me pediu um favor eu tentei fazer dez minutos na fila não rolou? ok paciência que distância da classe C eu moro na Augusta rapaz me respeita sou baixo Augusta sou amigo das taxistas das travestis são todas minhas amigas vê se eu ando com o socialite sou bicha correria me respeita para com isso sou bicha correria jogão sou bicha ZL se eu te contar onde eu frequento você morre rapaz ah falou ó meus aqui ameaçadores falou o bandido da luz vermelha falou o bandido da luz vermelha falou do blog falou tá Deus falou que me livre falou o crime falou o criminoso os inferninhos os inferninhos que eu frequento tá vai te engatar sepseu ele se sente mais a vontade do missão do que aqui ele falou então faz lá fica lá no missão irmão fica lá no missão aquela porcaria vai sobrar mais uma cadeira aqui para o talento pelo menos eu vou ter um microfone assim como você grava coisas Daniel Daniel eu acho que esse momento deixa o Daniel falar o Daniel é o pacificador a gente precisa ter uma voz o Pepe o Pepe Daniel eu acho que a paz tem que estar nos nossos corações os corações da gente e lá em Brotas lá em Brotas a gente tem muito carinho a gente tem essa coisa de preservar o amor entre o ser humano o amor entre o próximo acima de tudo Nossa Senhora de Aparecida é isso aí é um pudim Nossa Senhora de Aparecida Nossa Senhora de Aparecida começa a voz do pânico quem é? fala aí vamos de música Gabiru opa música na América do Brasil é isso aí 0800-777-1009 esse é o nosso telefone tá valendo? é mesmo? não, assim que a Embratel ainda? tá mais fácil fazer o carro a hidrogênio Anatel Anatel assim que a Anatel ligar estaremos aqui atendendo você pelo nosso 0800-777-1009 alô alô alô, quem fala? é o Bruno fala Brunão Bruno Biluca tudo bem Bruno? onde cê mora? tudo bem eu moro em São Bernardo é melhor São Bernardo São Bernardo São Bernardo São Bernardo São Bernardo é isso aí cê faz o que da vida? eu só estudo atualmente estuda o que? atualmente? eu faço eu faço curso de inspetor de qualidade um inspetor de qualidade? que seria? isso na área de metalúrgica metalúrgica cê que finaliza a bagaça é cê dá o ok cê dá o ok na peça é se vai passar se vai caber no lugar dela ou não? exatamente boa boa responsa responsa pra caramba cê tá onde agora que tá um puta barulho? tá no meio da estrada né irmão? aí perto do imigrante não não quase isso na Anchieta eu tô embora de a pé pra casa empurrando a moto o que ela quebrou você ligou pra gente nesse momento triste não tem uma coisa mais morfética quando quebra a moto dá vontade de tacar a moto embaixo dos caminhões que passam na estrada não era melhor ligar pra uma seguradora eu acho que deviam inventar o estepe pra moto exato eu também a vespa tinha filha a vespinha tinha estepe mas aquela aquela antiga a antiga antiga difícil achar uma em ordem não furou o período de moto cê tá morto muito bem e por que que cê resolveu ligar pra gente no momento no momento não porque eu escuto você todo dia mesmo andando de moto eu ponho o fone embaixo do capacete e vou aí é uma boa não é muito perigoso se o caminhão buzinar que quer passar ele passa por cima que cê não ouve não 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 ouço tão alto assim também entendi boa aí eu tava ouvindo vocês aí eu cansei um pouco resolvi parar tentei ligar foi a primeira aí sim de primeira aí sim então boa sorte pra você aí tá bom tá começando a mudar meu dia boa boa agora vai furar o pneu da frente beleza valeu vou fazer isso passar um caminhão milhão abraço velho alô alô fala aí é Max que goiabinha falei é Max que goiabinha eu já cantei antes quem tá falando ai milhão até o bola só que minha namoradinha você tem que ver colega teve que colocar o inimigo do outro lado de contrapesa no carro o cara tá te tirando deixa ele imitar que tá indo bem vai filho vai que mais sem medo continua ó tá igual você é bom cara tá igual é bom fala o macaco é gênio vai vai filho vai 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 outra coisa vai vai mais é o Bruno Bruno de onde de novo de novo você vai te atropelar cuidado Bruno fica marcando agora tô com raiva eu também comecei a pegar óbvio o que que cê quer oi meu nome é Marcelo Alcântara tudo bom tudo bem boa tarde nome e sobrenome Marcelo Alcântara eu sou da empresa sex shop em design eu queria falar com a senhorita Amanda Ramalho que engraçado opa a mandinha tá se virando opa a mandinha tá se virando aí tem ah porque eu não tenho ninguém tá uma sex shop cê passa né sex shop em design pode falar Ramalho sei lá como é que se chama e quanto que eu tô te devendo aí não você não me deve nada Amanda seguinte chegou novidade chegou novidade né foi não 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 é nem novidades Amanda é o seguinte a respeito de uma divulgação da minha empresa eu precisaria de nome forte assim como o seu entendeu fui indicado por um amigo seu boa vou ver aqui Davis Davis Heimberg isso boa pedida não é sério é sério não é brincadeira vai me pagar eu divulgo tudo o que você quiser você me ajuda eu te ajudo divulgar no Twitter quando que cê vai pôr cada tweetada não pode ser no Twitter onde você achar melhor devido você ser uma pessoa da televisão uma pessoa pública eu acho bem interessante que você pudesse me ajudar nessa nova empreitada entendeu tá bom se você me pagar bem você acha que é de graça me paga muito bem mas tem que ser muito bem muito bem não sei se pode ser muito bem mas de repente a gente conversando a gente pode chegar a um acordo pode muito bem eu faço temos livros eróticos temos gés bastante gel lubrificante tem bastante gel lubrificante tem coisa bem interessante acho que de repente cê pode dar uma olhada manda um e-mail pro empresário Daniel Z arroba jovempofm.com empresário não cê já usou algum aparelho aí? eu já já fiz vários testes já do cocó o melhor? tá pra mim que eu usei que eu usei legal não foi nem aparelho chegou a ter livros entendeu? são alguns côncticos entendeu? côncticos? côncticos? é eu gostei da palavra côncticos não é cônctico côncticos não são côncticos? eu conhecia côncticos côncticos ou côncticos? o cara mandou um cônctico ele misturou deixa eu te falar então eu precisava de alguém com um peso que a Amanda tem entendeu? tá bom Daniel Z arroba jovempofm.com.br ou no Marvel que é 9472 não é porque eu acho que tem um anel muito legal aqui como é que é um anel? é uma vaca não sei se eu vou poder falar assim ao vivo ah o anelzinho o anelzinho da alegria? é vamos falar assim o anel da alegria pra não ficar feio o anel da alegria só que ele é ligado na tomada entendeu? o discreto é feio ele cara estamos falando sério vocês ficam brincando é sério ele aquece conforme a pessoa vai usando conforme vai que medo na tomada você pode dar um curto naquele aferra se o negócio vai aquecendo e fica bem legal entendeu? fica bem legal aí sim tá bom então você fala lá com o Zucker meu empresário tá bom? não, não, não queria ser com você mesmo tchau tchau vai anunciar pro Júlio que é o erótico Amanda vai vai lá Amandinha que é tua cara esse cara tá atirando a gente lógico lógico tá atirando não ele quer que a Amanda anuncie você quer anunciar Amanda manda em cara você acha que eu sou erótica você quer levar o brinque ele achou eu sou erótica Amandinha carinha de anjo pervertida no inferno aí sim jamais carinha de anjo existem muitas mulheres aí é uma coisa que você nunca vai saber e o demônio na cama carinha de anjo perversão total pode ser eu conheço eu conheço uma pessoa que começa com P e termina com Ola que é assim ainda bem que é assim pelo menos é comigo não fica de olho da minha mulher não falou tira o olho da minha mulher tira o olho da minha mulher falou tipo as minhas amigas ela é chegada ela é chegada ela é atua não as bolas ficam meio assim tipo quando sei lá não vem falar dela que não ela não tá aqui pra proteger não viu parece as minhas amigas da parada aléssica música Gabiru é a honra da minha família agora 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 A linha. Agora. Agora. É inferno, velho. É praga de algum maldito. Só liga essa porra cobrar, velho. Aí o cara põe música, fala bobagem. Fica vendo. Alã. Aí, ó. Eu falo. Eu falo. Alô, alô. Alô. Quem fala? José. 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 E onde, José? Emílio, eu sou de Mauá. Mauá. Eu liguei pra vocês fazendo um favor pra mim de dar um recadinho pro rapaz do Robert por um dia. Ele me ligou ontem e falou que ia me agendar pra amanhã. Só que ele não me ligou de novo. Ele falou que ia me ligar e não ligou. Eu queria falar pra vocês aí. Coitado. Deixa eu falar. Esse Robert por um dia é a coisa mais desorganizada que eu já vi na minha vida. Ava. Entendeu? Tem uns 714 mil e meio, mas tem dia que não vem ninguém. Exatamente. É muito desorganizado. Tá na mão de quem? Armário. Tá na mão da Amanda Ramalho. Ramalho. Aham. Ela delegou o tetão pra farrar. Ela deu ordem pro tetão. Que bela doutora. Então tá a Amanda e o tetão tomando conta. Ramalho e o tetão. Ramalho e o tetão. A Amanda deu uma ordem, tetão, cuida aí. Dupla de criação. Então cê vê que a chefe mandou o empregado dar uma cuidada. Cê vê que vai pra frente o negócio. Eu ia falar com a senhora Ramalho. Alô. Delegou o tetão. Alô. Coitado do menino. Ela falou o tetão, cuida aí. Ele fica chateado. Ele fica chateado. Que agora vai. O cara conhecido no Brasil como tetão. Alô. Ué, mas tem que ter orgulho. Não, o cara tem muita feita. Ah, o Daniel Zucco. Eu amo. Eu amo o tetão. Todo homem que tem seios tem que ter orgulho. É um saco ruivo, pô. É lógico. É. Agora o cara vai ficar chateado. É o vlog do tetão. Se não é o sovaco marrom. Alô. Mas eu demorei pra aceitar isso. Quem fala? Oi, Emílio. Tudo bem? Tudo bacana. Tudo jóia. Que bom falar com vocês novamente. Diga, querido. Ó, Emílio, deixa eu te falar rapidinho, cara. Eu queria pedir desculpa pra vocês aí. Desculpa por quê? É porque sexta-feira, até aí, daí, com o Robert, né? Só que meu carro quebrou na estrada, cara, acredita? Ah, é verdade. O pastor avisou. O pastor avisou, né? O pastor avisou, né? O pastor avisou, né? Você tava vindo de Jundiaí? De onde era? São Bernardo. São Bernardo. Tem uma chuva, meu. Aí o carro atolou. Ah, não. Ele quebrou. Que coitado. Qual é o carro? É, coitado, né, Christian? Margot do Christian. Que carro cê tem? Corrento. Corrento. Que carro cê tem? Eu tenho um Monza. Nossa. Não, não. Cê quer pegar a estrada com o Monza. Monza Barcelona. Porra, o Monza dá mais de dois mil giros e trava o motor, velho. É que o outro novo tava com a minha mulher, né? Qual que é o Chevette? Não, não. A Picasso. Delina. Ai, sim. Ai, meu. Ai, meu. Cara, viu que o Monza? Fui e eu ia aí, cara. Eu queria conhecer vocês aí, meu. Mas foi mal aí. Marca outro dia, filho. Nunca de novo. Liga pro tetão. Liga pro tetão que ele tá tomando conta do bagulho. Testão arroba jovem conhecimento. Alô. Atenção, mulheres de São Bernardo. Esse cara é bom. Esse cara é bom. A gente tem encontro marcado, falou? Carioca do Pânico, o que tá falando. Você vai me ver completamente pelado. Eu te amo. Cara, tem o dom, pô. Quem tá falando? Cara, você tem repertório. Quem tá falando? Fala, Emílio. É o Túlio de Belo. Ai, você é malandro, cara. Você é chato pra caralho, mano. Não, o cara é malandro. É, você é bem chato. Mulheres de São Bernardo do Sul. Tchau. Tchau. Completamente pelado. Olha o texto. Alô. Boa tarde. É o Zé imitão. Tá difícil, Emílio. Emílio, vamos de musiquinha. Vai. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Boa tarde. 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 O que que é isso? Isso é uma turma nova. É um cara do cabelo. É um pessoal que tá tentando ocupar o espaço, entendeu? Eu tenho saudade daquele tempo, viu? Pô, nem me fala, irmão. Tem a voz do Taíde. Taíde, cara. Muito fã de vocês, adoro bola. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu, Taíde. Alô? Não, pra mim, você é gênia, velho. Alô? Emílio. Oi. Oi, calma aí, sim. Deixa eu esperar falar meu nome, pô. Tchau. Tchau, tchau. Vai te encantar, gente. Vai. Música, Gabirô. Vai lá. Play the best song in the heat, the best fan of the world. Que isso, ó. Nossa, o cara fala uma língua aí. Cara, mas nem o tempo do Star Wars. Muito bem, meus queridos. Fala que eu te chupo inesperado nesta quinta-feira. Não é isso, Boletar? Que beleza, hein? É, foi inesperado. Mas amanhã estaremos de volta aqui na Jornal da Manhã. Com certeza. Amanhã você pode sintonizar o rádio ao meio-dia na Jovem Pan em todo o Brasil, que nós estaremos de volta aqui com o Pan. É isso aí, bichão? É isso aí, bichão. Vamos, Nelson. Vamos, Nelson. Você lembra quando falava vamos, Nelson? Vamos, Nelson. É bem antigo. Nelson é um nome que ninguém tem mais também. Nelson. Nelson Pickett. É, Nelson Pickett. É, Nelson. Fala em outro Nelson, Gonçalves. Nelson. Nelson Nede. Nede. Nelson Nede. Nelson Rodrigues. Exatamente. Nelson da Capitinha. Então, com essa frase, Nelson da Capitinha. Com vários Nelsons, com vários Nelsons, nós diremos boa tarde pra você. Até amanhã. Tchau. Boa, boa. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Mas já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem não sou, pode as novidades sair. Acabou mesmo, acabou. Acabou mesmo.